A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 2 versículos 22 a 40 Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho conforme a lei de Moisés Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor conforme está escrito na lei do Senhor Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos como está ordenado na lei do Senhor Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor Movido pelo Espírito Simeão veio ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus Agora Senhor conforme a tua promessa podes deixar o teu servo partir em paz Porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel Pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele Simeão os abençoou e disse a Maria a mãe de Jesus Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel Ele será um sinal de contradição Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações Quanto a ti uma espada te traspassará a alma Havia também uma profetisa chamada Ana filha de Fanuel da tribo de Azer Era de idade muito avançada Quando jovem tinha sido casada e vivera sete anos com o marido Depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos Não saia do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus E a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor Voltaram a Galiléia para Nazaré sua cidade O menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria E a graça de Deus estava com ele Festa da apresentação do Senhor Nós terminamos com esta celebração da apresentação Todo aquele ciclo de influência do Natal do Senhor Preparamos-nos no Advento, vivemos o tempo do Natal, da Epifania E concluímos esse ciclo com esses quarenta dias após o Natal Aprendemos muitas coisas para viver neste domingo A luz que é nosso Senhor Jesus Cristo A visita de Deus ao seu tempo O cumprimento das profecias E aprendemos também com Maria e José A fazer a oferta da simplicidade Foram fazer a oferta dos pobres Levando aquele par de rolas ou dois pombinhos E foram mais do que tudo levar o seu filho O filho querido que é o filho de Deus Para a entrada no templo É palavra de vida eterna O que é o filho de Deus 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 Tchau.